Fins da Liga Desculpa 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 Deixando um ponto ruim de sair com ela Deixando um ponto estrategicamente fácil Acabou, né? Ele está em 5 aqui, né? Ele está em 5, velho Deixando um ponto difícil sair Ô Drago O... 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 Tá ligado? Eu não entendi de novo O anti-cheater tá ativado? Tá, tudo Então, desativa dois aí pra ver como é que fica aí Depois Dois o que? Os dois anti-cheaters aí, sei lá O Gotia e o... Só o Gotia mesmo Não, mas não é, cara Tu sabe que isso aí eu acho que Ou é o UOL Que isso? Quem tá atirando de mim velho? Tem nego aqui, tem nego aqui, tem nego aqui Eu... tá na... Puta que pariu velho Tá me atirando Vocês não tão ouvindo os tiros velho Ele tá aqui em cima Não, tá dentro de um galpãozinho aqui A isqueira Sobe, sobe, sobe que eu vou tirar, sobe que eu vou tirar Sobe, sobe, sobe Não velho, de cima você não consegue não velho, ele tá dentro Tá dentro de um negocinho velho Ele tá mirando a porta, cara Nossa, tá metendo barco Quem é que me acertou? Ele já saiu daqui pra mim velho Ah, ele desceu, ele desceu pro mato Quem desceu pro mato? Foi você ou Sig? Não, eu tô morto Eu tô morto, eu tô inconsciente E ele não tá no galpão de madeira Porque eu me protegi Eu me protegi atrás do Da parede de pedra E levei um tiro nas costas Ele que desceu lá pra baixo E apareceu o nome de quem matou vocês Não, não é cheater não? Vou olhar, mas acho que não Se era alguém que tava aí Castelo aqui é manjado esse castelo Tem que aparecer o nome do cara e a arma Mas se não vai ser foda Não, não apareceu cara, é fall velho Ele tá de fall e o cara me matou do lado Não apareceu o nome Não apareceu o nome 3, 3, 3, 5, 0 8, 1, 3 8, 1, 3 8, 1, 3 8, 1, 3 8, 1, 3 8, 1, 3 8, 1, 3